A Kátia tinha 39 anos, era mãe de dois filhos. Ela foi morta a facadas pelo próprio marido, que depois se matou. Todos os elementos de convicção colhidos até o momento apontam para essa hipótese, feminicídio seguido de suicídio. A Rafaela só tinha 18 anos, voltava para casa sozinha depois de uma festa. Foi sequestrada por quatro homens, estuprada e morta. O corpo dela foi encontrado dentro de uma cisterna, nesta casa, em Águas Lindas de Goiás, no entorno de Brasília. Os dados da violência contra a mulher são mesmo estarrecedores. Em todo o Brasil, mais de 16 milhões de mulheres sofreram algum tipo de agressão no ano de 2018. Foram mais de 500 agressões físicas a cada hora em todo o país. O Brasil, aliás, figura num ranking muito ruim, de maior número de assassinatos. É o quinto país em todo o mundo com o maior número de mulheres mortas. E o estado de Goiás é o terceiro do país que mais mata mulheres. Ainda tem muito homem sem noção, sem ideia, que ainda agem assim, pessoas que não evoluíram. Tem que começar a mudar, tem que começar a tratar a mulher de maneira igualitária, porque a mulher não é um objeto. Terminou o namoro, tem outras pessoas, procura outra, tem outras tantas mulheres no mundo. O que é que não deixa essa pessoa e não deu certo? Bola para frente, entendeu? Para esse especialista, os homens matam por uma espécie de fragilidade. Se ela não ficar comigo, ela não fica com mais ninguém. Se ela não for minha, eu mato ela. Que sensibilidade é essa? Ou que exagero de sensibilidade é esse que esse homem tem? Essa fragilidade de não conseguir viver sem essa mulher? Porque aí mostra uma fragilidade por parte do homem. Dentro dessa complexidade, precisamos estudar esse fenômeno. E aí nós temos algumas expressões como masculinidade tóxica, que é a masculinidade prejudicada, uma masculinidade nociva. E essa masculinidade, ela tem que ser entendida, ela precisa ser observada dentro da nossa sociedade, porque ela está matando. As mulheres sentem a violência em todos os lugares. Esse abuso que os homens têm com as mulheres são de todas as formas. São abuso em relacionamento, abuso dentro da família, abuso dentro do ambiente de trabalho. E não faltam histórias para contar. Uma menina lá do mercado onde eu trabalho, foi assaltada. E ele ameaçou ela, apontou a arma e segurou no braço dela. Na Vila Brasília, em frente à delegacia, um cara espancando a mulher lá. E duas crianças ao redor gritando. Hoje, existe lei para proteger as mulheres. Só que ela precisa melhorar e muito. Para acabar com a violência de vez, o especialista diz que o exemplo e a educação são fundamentais. O governo precisa investir na família, porque é lá dentro que os princípios e valores começam a existir. Então, tem homem que bate mulher, mas também tem homem que não bate mulher. Tem homem que trata mulher com respeito e tem homem que trata mulher com falta de respeito. Qual é a diferença disso? Psicologicamente falando, é um desenvolvimento que isso começa dentro de casa. Com os exemplos dos pais, exemplos dos avós, exemplos da comunidade que essa pessoa vive. Essa cultura com a qual esse menino está crescendo é uma cultura que vai contribuir muito com a prática futura desse homem. Enquanto isso, no dia da mulher, elas desejam coragem para denunciar qualquer tipo de violência. Mulher, criar coragem, denunciar. Devemos todos os dias lutar para termos direitos iguais aos homens, ser tratada da mesma forma que os homens.